Bom dia, alunos do oitavo ano. Passaram hoje as atividades da segunda semana de março. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a 180 graus. Vejamos aqui um triângulo. Um marrom, um ângulo amarelo, um ângulo azul. Regulamos aqui, ó. O ângulo azul passa aqui, o marrom vem aqui e o amarelo nós invertemos ele e jogamos ele encaixando aqui, ó. Forma um ângulo raso, ó. Um ângulo de 180 graus. Isso acontece com todos os triângulos. Passemos agora as atividades. Rafaela quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. Verifique com quais dos grupos de medidas de ângulos abaixo será possível construir seus triângulos. É possível construir um triângulo cujos ângulos medem 30, 50 e 80 graus. É possível construir um triângulo cujos ângulos medem 42, 65 e 93 graus. É possível construir um triângulo cujos ângulos medem 43, 65 e 72 graus. É possível construir um triângulo cujos ângulos medem 21 graus, 49 graus e 110 graus. Lembre-se que a soma dos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Atividade 2. Observe o triângulo a seguir. Nele temos um ângulo de 90 graus, um de 30 graus e um ângulo de medida X. Qual deve ser a medida desse terceiro ângulo X nesse triângulo? 60 graus, 70 graus, 75 graus, 85 graus. Antes de resolvermos a próxima atividade, falemos um pouco sobre ângulos suplementares. São ângulos e juntos soam 180 graus. Formam um ângulo raso sobre uma reta. Olha aqui. 104 graus, um ângulo, o outro 76 graus. Somando, 104 mais 76 resulta 180 graus. Outro exemplo ainda. Aqui um ângulo de 33 graus e um ângulo de 147 graus. Formam aqui, ó, um ângulo raso que mede 180 graus. 33 graus mais 147 graus somam 180 graus. Precisamos disso para a próxima atividade. A atividade é 3. Observe o triângulo a seguir. Temos aqui, ó, um ângulo externo que mede 120 graus e um ângulo interno correspondente a esse ângulo interno. Eles são suplementares. Aqui, ó, um ângulo externo que mede 120 graus e um ângulo interno correspondente a esse ângulo externo, o valor Y. Um ângulo de 75 graus e um ângulo interno correspondente a esse ângulo interno. Apliquemos a relação de ângulos suplementares, 75 e X. Como calcular o valor de X? 120 e Y. São ângulos suplementares. Então, a soma deles é igual a 180 graus. A soma deles é igual a 180 graus. Então, calcula a medida X, calcula a medida Y e você vai depois determinar a medida Z. Essas medidas são 80 graus, 75 graus, 25 graus, 90 graus, 60 graus e 30 graus. 105 graus, 60 graus e 15 graus. 120 graus, 40 graus e 20 graus. Quais devem ser as medidas dos ângulos X, Y e Z? Por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato.